Apera e sinto que é o piloto Vou com a famosa italiana, dor de cabana, fragrância Favela saiu da lama, hoje é vida de bacana Não sei se vou de taia preta, vermelha, preta ou branca Garage da nasa cheia, dá um close só na vona Hoje nós pesca sereia e come várias piranha O Homem-Aranha joga teia, Mary Jane se apaixona E o Coringa nos stories postou o que hoje promete Deu um salve na alerquina, disse que vai pra 17 Já deu perdido no Batman, pode vir na bota O Robin tentou alcançar, mas também ficou na sola E pra matar essa charada, fato que o mundão da volta Aperta o cinto que o piloto hoje tá fazendo história Vou com a famosa italiana, dor de cabana, fragrância Favela saiu da lama, hoje é vida de bacana Não sei se vou de taia preta, vermelha, preta ou branca Garage da nasa cheia, dá um close só na vona Vou com a famosa italiana, dor de cabana, fragrância Favela saiu da lama, hoje é vida de bacana Não sei se vou de taia preta, vermelha, preta ou branca Garage da nasa cheia, dá um close só na vona Diretamente é... Restante, love, fuck Restante, love, fuck Restante, love, fuck É o Soares do beat Só existe um Vou com a famosa italiana, dor de cabana, fragrância Favela saiu da lama, hoje é vida de bacana Não sei se vou de taia preta, vermelha, preta ou branca Garage da nasa cheia, dá um close só na vona Hoje nós pesca sereia, e come várias piranha O Homem-Aranha joga a teia, Mary Jane se apaixona E o Coringa nos stories, posto que hoje promete Deu um salve na alerquina, diz que vai pra 17 Já deu perdido no Batman, pode vir na bota O Robin tentou alcançar, mas também ficou na sola E pra matar essa charada, fato que o mundão da volta Aperta o cinto, que o piloto hoje tá fazendo história Vou com a famosa italiana, dor de cabana, fragrância Favela saiu da lama, hoje é vida de bacana Não sei se vou de taia preta, vermelha, preta ou branca Garage da nasa cheia, dá um close só na vona Vou com a famosa italiana, dor de cabana, fragrância Favela saiu da lama, hoje é vida de bacana Não sei se vou de taia preta, vermelha, preta ou branca Garage da nasa cheia, dá um close só na vona Diretamente, restante love fuck That's what is the beat, só existe um Vou com a famosa italiana, vou lá